A palavra aventura refere-se a uma ação em que se ocorre perigo. Um herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte. Dessa forma, o personagem de uma narrativa de aventura passa por diversas atividades, viagens, desafios excitantes e difíceis. Nesses casos, a aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir. A narrativa de aventura é aquela que descreve ações desenvolvidas por um personagem representado por um valente herói que vive a mais surpreendente situação. O aventureiro enfrenta desafios e se envolve em diversas aventuras para escapar do perigo. A ação é um elemento principal da narrativa de aventura. E levando em consideração os elementos da narrativa, podemos encontrar, na aventura, as seguintes características. O personagem é o herói ou o grupo que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos. No tempo, os fatos se sucedem em ordem cronológica e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos por que passa o herói podem passar a sensação de o tempo passar mais rápido. Devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser imensa. O personagem pode contar a própria história, sendo o narrador personagem. Pode ser um narrador observador, que não faz parte da história, ou ainda ser um narrador onisciente, que sabe de toda a história. E como toda narrativa, a estrutura se desenrola em três partes principais que se apresentam mais intensamente. Na introdução, apresenta-se os personagens e o contexto para dar início ao conflito. Na narrativa de aventura, pode ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central. Mas também pode haver outros desafios desencadeados pelo desafio principal. É nessa parte que encontramos o clímax da narrativa. E no desfecho, é a solução do problema ou do conflito, concluindo assim a narrativa. O herói protagonista enfrenta o vilão antagonista, que podem ser piratas, ladrões, animais, criaturas estranhas, algumas monstruosas, uma floresta densa e misteriosa e outros. Em uma verdadeira luta do bem contra o mal, em que o bem, representado pelo herói, geralmente vence. É possível ainda que os antagonistas não apresentem uma característica tão maléfica. Eles apenas representam um obstáculo a ser vencido, que, uma vez transporto, permite ao protagonista atingir seu objetivo desejado. O narrador é responsável por nos passar a sensação de que as ações são possíveis. E mais do que isso, ele é responsável por transmitir para o leitor a sensação de ser parte integrante da história. Geralmente, as narrativas levam suas personagens para lugares nunca antes imaginados, permitindo que elas entrem em contato com povos e culturas diferentes. Nas narrativas de aventura, é comum o uso de um vocabulário mais concreto, permitindo assim o uso de palavras que descrevam o espaço da narrativa, assim como o ponto de vista do personagem principal. O texto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa, com uso amplo de adjetivação. A apresentação de uma linha temporal, construída pelos eventos que sucedem, também ocorre na narrativa. Vamos ver alguns exemplos de narrativa de aventura dos grandes clássicos. E vamos começar com três obras do autor francês Júlio Verne. 20 mil léguas submarinas é a aventura do professor Aronax, e seus companheiros que, após sofrerem um naufrágio, devido a um ataque de um misterioso monstro marinho, viram prisioneiros do capitão Nemo, dono do submarino. Passam por grandes emoções nessa longa viagem. Em Viagem ao Centro da Terra, Axel é apenas um menino que, ao desvendar o manuscrito, narra a própria aventura numa jornada ao centro da Terra. Ele também é um clássico da ficção científica. A Volta ao Mundo em 80 Dias é uma tentativa do inglês Phileas Falk e seu criado, o Fura Vidas, de dar a volta ao planeta. A Ilha do Tesouro é uma clássica história de piratas e tesouros em que Jim embarca em um navio em busca de tesouros escondidos. Em As Viagens de Gulliver, o personagem que dá nome à história resolve largar sua família para desbravar novas terras. Encontra lugares com habitantes bem peculiares, desde seres pequeninos até gigantes. Ele estava através de aventura e conseguiu! Robson Cruzoé estoura em primeira pessoa de um náufrago que acaba numa ilha lutando para manter-se vivo de maneira mais rústica, fazendo ferramentas, plantando e cuidando de animais. Nada fácil! Em O Mágico de Oz, uma menina que, levada por um ciclone, cai em um reino mágico. Ela cruza esse lugar mágico à procura de famoso mágico de Oz, que poderá ajudá-la a voltar para casa. Sempre acompanhada de seu fiel Totó, ela encontra três novos amigos que se juntam nessa emocionante história. Pinóquio é um boneco de madeira que ganha vida e seu grande desafio e desejo é tornar-se um menino de verdade. Em busca desse sonho, ele abandona seu pai e vai em busca de uma grande aventura. Alice, no País das Maravilhas, fala sobre uma menina que cai numa toca de coelho e se perde em um mundo encantado com criaturas bizarras. Tudo parece absurdo e sem sentido, fazendo com que Alice vença diversos desafios e enigmas para sair desse lugar. As Crônicas de Nárnia são, na realidade, uma série de livros que contam histórias de crianças que se aventuram no reino mágico de Nárnia. São narrativas encantadoras com inúmeros seres fantásticos. Eterpan é um garoto que não quer crescer. Com a ajuda do feitiço da Fada Seninho, ele ensina o Andy e seus irmãos a voarem até a Terra do Nunca. Um lugar onde o tempo passa de maneira diferente. Lá, o Capitão Gancho tensa se envigar de Peter Pan, pois atribui ao garoto a culpa de ter perdido uma de suas mãos em uma batalha. E aí Lá, o Capitão Gancho tensa se envigar de Peter Pan. E aí Legenda Adriana Zanotto